Olá, paz e bem, estamos aqui de novo com nosso bate-papo católico e a gente vai comentar agora como é que alguns protestantes vêem ao mundo. Tem protestantes que ao ver essa imagem da Virgem Maria com o menino Jesus nos braços que é representada desde os tempos mais antigos das catacumbas, como está aí na imagem, ele vai, em vez de ficar contente com isso, ele vai e diz que é a deusa Isis ou qualquer deusa mãe que o valha, porque é uma imagem de uma deusa segurando uma criança no colo que já existia bem antes da Virgem Maria. Eu me pergunto como é que as mulheres protestantes carregam seus filhos, se elas carregam no colo, na cabeça, não sei. Mas vamos à questão, quer dizer que os católicos que eram martirizados por não adorarem a deusa Isis iam colocar uma imagem dela para venerar? Tem sentido uma insanidade dessas? Para esses secretários de Satanás tem. Isso seria o mesmo que dizer que, sobre a Arca da Aliança, Moisés colocou o deus Marduk, porque se tinha asas e a história dele é bem anterior a Moisés. Pelo que vejo, os protestantes não... A imagem não representa para o protestante o que ela é, e sim o que eles dizem o que é. Tipo, se eles verem a imagem de Oleno e dizerem que é Henrique VIII, está valendo. Quer dizer, é a máxima da soberba e da burrice estampada. Se você concorda comigo, vai lá no Youtube, deixa um gostou e se inscreva no canal, dando seu joinha. Que Deus abençoe todos vocês, paz e bem, e amém. Que Deus abençoe todos vocês! Se inscrever todos vocês! Tchau.